Dê boas-vindas aos gregos. Eu vou ver como está ao lado do touro. Os nossos companheiros de viagem parecem estar preocupados com você. Os nossos companheiros de viagem parecem estar preocupados com você. Ed, Bronco, abram as barreiras e deixem nossos aliados se aproximarem. Certo. É o jeito dele. Achar sempre a saída mais fácil. Você vai a algum lugar? Como você, se é isso que deseja. Eu devia ter deixado ele matar você. Teria deixado se não precisasse de mim. Atenção, fogo! Nossos aliados acabam de desistir de uma aliança. Quando os americanos vão aprender? Vocês não podem mudar o mundo. Um dia, vocês saberão que não é fácil ser generoso em derrota. Olha, Major, eu sei disso. E quero que saiba que esta luta não é nossa. Tudo o que nós queremos é dar o fora da Turquia e queremos pagar por isso. Mas com o quê? Um milhão em ouro. Jorge, os cavalos estão esperando. Não, espera um pouco. Chega uma hora na vida de um homem que ele deve escolher os verdadeiros valores. Agora, escute. Eu sei que está a caminho, diz Mirna. Nós também estamos. Duzentos homens podem viajar melhor do que vinte homens. Adam é meu amigo. Está em perigo. Fogo! E eu vou sentir falta dele. Vamos. Está bem. As filhas de Osman têm que ficar aqui e muito bem protegidas. Eu conforo, Major. Sim. Se você tiver o ouro, eu tenho o ouro. E tenho mais onze iguais. Capitão? Sim, senhor. Alerte a guarda. Alerte a guarda agora mesmo. Descanse aqui esta noite. Sairemos ao amanhecer. Major. Adam. Que ouro é aquele? Só agora ficamos sabendo. Não é que Joss estivesse contando de vocês. É que ele não queria que vocês ficassem preocupados. Vocês conhecem Joss. Sabe... Ah! Esau isso! Olhem.